Salve, salve família! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke. Antes de começar o vídeo, rapaziada, vou falar pra vocês aí da metinha de 60k que tamo no canal. Falta apenas 100 inscritos, rapaziada. Então vamos tentar bater essa metinha aí hoje, rapaziada. Peço ajuda de vocês, né, pra atingir essa meta aí, compartilhar o canal aí com os amigos, se inscrever no canal do Luke, que é apenas 60k, rapaziada. Falta muito pouco. Acho que hoje mesmo a gente bate essa metinha aí, rapaziada. Conto com vocês. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar os dois carros mais votados aí que tem a chance de ganhar a votação aí do Rebaixados Elite Brasil pro carro novo aí do jogo, né, rapaziada, né? Então a gente vai entrar no Google lá e vai dar uma olhadinha nos dois aí. Eu vou mostrar pra vocês os dois que o Luke acha que vai ganhar a lista de votação, mano. Um dos dois aí mais votados aí do Rebaixados Elite Brasil que tem mais chance de ganhar a lista de votação, beleza? Então vamos lá, um pulinho no Google, rapaziada. Eu já deixei aqui separado pra vocês, ó. Aqui no Google pra gente começar a ver os dois carros aí que está em alta no Rebaixados Elite Brasil que eu acho que vai ganhar até mesmo da SW4, rapaziada. É que a SW4 foi um dos carros mais votados pra ir pra lista de votação. Mas eu acho que ele não ganha aí desses dois carros que eu vou falar, rapaziada. O primeiro deles aí é o Jetta GLI, rapaziada. Eu acho que o Jetta, mano, tá muito forte aí no Reb, né? O Jetta tá muito forte aí no Reb. Acho que não vai dar. Não vai dar aí pro... Pra SW4, eu tô achando que não vai dar, mano. Tá muito em alta, rapaziada. Esse Jetta... E é o Jetta que o pessoal quer no jogo, mano. Então... Creio que vai ficar meio difícil aí pra esse Jetta perder, mano. Certo? Pra SW4. Então o primeirão aí que a gente acha que tá na... Já engatilhado pra vir é o Jetta, rapaziada. Então... Né? Vamos ver como que vai ser aí. Já fizeram bastante montagens aqui do Jetta, ó. No jogo. Vocês podem ver, ó. O Jetta não tá em alta, mano. Acho que o Jetta vai vir. Muito fácil aí de ganhar. A lista de votação, rapaziada. E o outro aí, certo? É o R34, rapaziada. O R34 aí. Vamos colocar ele aqui, ó. O R34. Vamos colocar ele no Google aqui, ó. Skyline. Rebaixado Elite Brasil, mano. Rebaixados Elite. Acredito que esses dois, rapaziada. Mano, tá muito em alta aí. Eu só vejo o pessoal falando desses carros, rapaziada. Eu não vejo o pessoal falando mais de nenhum. Não tô vendo o pessoal falando da SW4 aí. Tá muito difícil comparar com a SW4 aí. Não sei não se vai dar pra SW4. Contra esses dois carros aqui no jogo, hein, rapaziada. Tá muito difícil, mano. Tá muito difícil de vir esses dois carros aí. Perder, na verdade, perder pra SW4, mano. Então, acho que o carro novo aí vai ser mesmo o R34 ou o Jetta GLI, rapaziada. Vai ser um dos dois aí pra ver pro Rebaixado Elite Brasil, beleza? Então é isso, rapaziada. Amassa no likeão aí, daquele jeitão. Certo, tropa? Deixa aquele like maroto. Vamos bater a metinha de 60k aí no canal. Que falta bem pouco, tropa. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Tchau.